Oi pessoal, muito bom dia! Estamos na FlexLubre aqui em Jaú e eu vou falar uma coisa, a FlexLubre é o local que você precisa trazer seu veículo, seja ele carro, seja ele moto, seja ele SUV ou caminhonete como essa que você está vendo aí, o Lucas está mostrando, o Matheus fazendo uma troca de diesel, de filtro de óleo diesel, porque na FlexLubre você faz a troca de óleo, faz também do filtro, óleo de câmbio diferencial, o filtro além do de combustível, tem de ar, de óleo, paleta de vidro, limpeza de bico, higienização de ar condicionado, limpeza de radiador e o Matheus hoje, foi até bacana a gente ter uma caminhonete aqui para você que tem veículo a diesel, saber que você pode trazer também o seu veículo na FlexLubre e é aquilo que eu falo toda semana, na FlexLubre você não tem gastos excessivos, sabe por quê? Aqui você pode fazer e deve fazer a manutenção preventiva do seu carro, aqui o trabalho preventivo funciona, diferente de outros segmentos, porque você vem aqui, faz o checklist do seu carro com profissionais altamente treinados e qualificados, para te atender bem e para cuidar principalmente muito bem do seu carro, aí eles avisam, ó Rodrigo, você está precisando trocar o óleo, ô Rodrigo, vamos fazer isso, e vão fazer isso por você também, você vai gastar pouco e economizar, porque depois se der problema depois você já sabe, né, quanto é que fica a conta da oficina, então traga seu carro na FlexLubre, sua moto, sua caminhonete, sua SUV, porque ela vai ser bem cuidado em todos esses serviços que eu te disse, e não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje, não espera a luzinha acender, não espera o carro fumaciar, não espera o motor fundir, venha para a FlexLubre fazer essa prevenção para não ficar na mão, mesmo porque é aquilo que eu digo, precisou? FlexLubre é a solução.